Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa mais uma rodada do campeonato brasileiro Gente em frente a posição onde o Jorge Wagner bate o escapeio Cabeçada pro gol do Washington Márcio Azevedo tira E salva o Atlético Paranaense Lá pra dentro da área do Atlético Saiu do gol galado, não pegou, dá coberto Toca de primeira, manda pra fora Realmente acontecia na clínica do Dr. Roger Abdel-Massi Em São Paulo Olha o time do São Paulo chegando com o lance perigoso A zaga tira Jorge Wagner bateu, exatamente no sufoco Ela passa Com o Jorge Wagner colocado Rogério bateu e ela vai embora pela linha de fundo Pro campo de ataque, pro Marcinho Dominou o Marcinho, encarou Jogou pro Paulo Maier, tenta levar pro fundo Lance perigoso, bateu pro gol Desvia da bola, ninguém do Atlético E não tem bola perdida pra ele Olha o Atlético tentando chegar com o Ollison Botou na frente, tem a chance do gol Rogério Vai pra cobrança de volta Paulo Baier, lá pra dentro da área Rogério Sem ninguém tocar A bola cai, venenosa O goleiro conseguiu afastar Explodindo o Chico, volta pra ele Torcida não sossega Não dá sossego pro Dagoberto Olha a cabeçada do Jorge Grande defesa do Galato Venenosa bola Passa por cima do gol Tiro de meta Chegou e tomou na boa o Paulo Baier Tenta levar o Atlético Se movimenta o Alex Mineiro Paulo Baier leva por dentro Ameaçou chutar Preferiu a abertura Gabriel, cruzamento pra área Sai do gol, Rogério GOOOOOOOL GOOOOOOOL Paulo Baier Do Atlético Paranaense A inflamada torcida do Atlético Comemora na arena Paulo Baier Paulo Baier Volgou Arrancou Faz o passe pro Gabriel Vai pra dentro da área Receber o cruzamento Testa firme Pro fundo do gol O Ju está longe Ele bate Vai direto pra dentro da área Dá viva a bola ainda Galato